Vamos ouvir o professor Marco Antônio Vila. Professor Vila, essas críticas da presidente do PT, Gleisi Hoffman, são do jogo, ela está ocupando o espaço que lhe é de direito como presidente de partido político e não integrante do governo, ela está passando da bola, como é que o senhor enfrenta, ela sugere, ela oferece alguma resistência importante ao andamento desse projeto do arcabouço fiscal? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu prefiro a avaliação do presidente da Fiesp. Achei perfeito, sem tirar nem pôr, assinaria embaixo. O presidente da Fiesp foi claro, direto e mostrou o absurdo das taxas, segundo ele, pornográficas, da taxa de juros no Brasil. Não há nada que explique, teoricamente, nada, uma taxa de juros nessa altura, nada, nada. Um prêmio nobre da economia, inclusive nós vimos aqui, o Stiglitz, também falando, pô, onde já se viu? Isso é um verdadeiro absurdo. Quer dizer, não é a Gleisi, é um prêmio nobre da economia, né? Que não é pouca coisa e de alguém que tem uma obra importantíssima e tal. Estava até ontem lendo uma edição de um dos últimos, no caso tinha saído de espanhol, não saiu aqui ainda, justamente sobre essas discussões da economia contemporânea. Então, nada explica essa taxa de juros, a não ser favorecer os interesses dos rentistas, ponto. A economia precisa voltar a funcionar, ponto. Não é impossível a economia voltar a girar emprego, renda, recolhimento mais de impostos, criar um clima político mais tranquilo, mais ameno, e o crescimento econômico, portanto, é indispensável com essa taxa de juros. Agora, qual é a saída do Copom? Duas. Uma, se manter, as críticas vão aumentar e vão dizer que lá na frente vai diminuir por causa das críticas agora. Se diminuir 0,25, o que é provável, vão dizer que então o Copom acabou engolindo a argumentação. Acho que nem uma coisa, nem outra, né? A questão é que essas taxas não podem, a taxa de juros, melhor dizendo, no singular, ela não pode ficar nessa altura, não há razão econômica, no lápis, como se falava antigamente. Eu queria a comprovação que explica que a taxa de juros precisa ser nessa altura. Ela trava a economia, trava o setor primário, trava o setor secundário, trava o setor terceiro da economia e vai gerar desse jeito recessão. Eu entendo o desespero do presidente Lula e, por fim, a decisão econômica sempre é política. A economia está submetida a política e não o inverso, né? E não o inverso. Então, é sempre aqui, a decisão, ela é política. E eu creio que a decisão vai continuar ser a insistência na queda da taxa de juros e vai entrar cada vez mais, caso ela se mantenha, a questão da autonomia do Banco Central, porque cria-se uma barreira, parece aquelas barreiras de enchente em São Paulo. De um lado, o desejo de abaixar a taxa de juros para que a economia volte a crescer, que é indispensável, mesmo que amante um ponto da inflação. E muito mais importante é crescer a economia. Não é que eu não tenho cuidado com a inflação. Um ponto é fazer crescer a economia. Segundo, manter como é que está e levar o país a um crescimento próximo a zero. Isso num país com as desigualdades como a nossa, que passou por tantos problemas. 2014, 2015, 2016 foi o pior triângulo da história econômica republicana. Portanto, está nas mãos agora, primeiro do COPOM e depois do presidente da República, essa questão. Agora, não dá, nenhum país no mundo funciona com uma taxa de juros real como tem no Brasil.